Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Vamos resolver hoje mais uma figura do nosso tangram. Vamos resolver a figura número 71, o arremessador 4. Então, vamos pegar o nosso tangram, vamos pegar os dois triângulos maiores, colocar assim, isso, assim. Vamos pegar o quadrado, para fazer a cabecinha do arremessador, isso, assim. Agora, vamos pegar o paralelogramo, vamos pegar um triângulo pequeno, outro triângulo pequeno para fazer o pezinho, olha só. Isso, um pouquinho mais para cima. Vamos acertar aqui, olha, para ficar melhor. Isso, vamos dar uma olhadinha. E está pronta a nossa figura número 71, o arremessador 4. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Inscrevam-se em nosso canal.